Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é o vídeo de encerramento do nosso projeto do sistema TDM. Estou aqui com ele na bancada funcionando já com fios longos no canal de TDM e no canal no sinal de clock para verificarmos o funcionamento efetivo. Também vou conectar alto-falantes pequenos para vermos na prática estas músicas sendo emitidas por eles. Como eu já mencionei semanas atrás, nós podemos trabalhar este circuito no futuro aqui no canal trazendo outros implementos como fontes geradoras de áudio de melhor qualidade. Aqui eu utilizei os ISD1820 para termos um espaço menor ocupado pelo circuito em si e circuitos amplificadores ainda melhores na saída. Podemos testar isso. O circuito CERN dele que você já baixou o esquemático é este e você pode testar das mais diversas formas. Vamos ver funcionando o projeto que durou aí vários meses e semana que vem eu apresento para vocês qual será o novo desafio aqui da série Conheça Eletrônica. Pretendo trazer um projeto muito interessante. Sem dúvida, vamos aprender muito. Se não conseguirmos botar ele no ar, pelo menos muito sobre eletrônica. Isso é garantido que aprenderemos aqui. Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br. Link aqui embaixo. Faça o seu cadastro. Adicione componentes do carrinho. Faltou algum componente na loja? É só mandar e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br. E utilize na sua compra o cupom de desconto WRKITS. Lembre também dos nossos cursos Hotmart. Links na descrição. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Semana passada nós observamos detalhadamente os sinais do circuito. Eu apresento para você aqui as saídas dos amplificadores recebendo os meus sinais. Mesmo com estes fios aqui. Estes fios aqui tem 5 metros de distância. Estou utilizando estes cabos mesmo. Eu enrolei aqui para conseguirmos mostrar para vocês. Eles tem 5 metros de distância. Se eu desconectar aqui, não temos mais transmissão. Uma vez que este fio amarelo é o que transmite todos os canais TDM. No caso, este sistema tem 4 canais. Conectando de novo, nós temos a transmissão bem sucedida. Um ponto interessante de observarmos é que se eu remover o sinal de clock, nós teremos o des-sincronismo, a perda de sincronismo entre os canais. Pois é o clock, a minha portadora, que está aqui neste cabo de 5 metros branco, que rege o sincronismo. Ele faz aquele sistema de fatiar os canais analógicos. Então, observem, eu vou desconectar aqui. O sistema fica biruta, pois agora nós não temos o clock controlando tudo. Ligando o clock de novo, se você observar, os canais estão trocados aqui. Então, esta é uma característica, se caso houver uma perda no sinal de clock. Eu vou desligar a fonte de bancada aqui, ligar de novo. E ele recupera o sincronismo. Já podemos observar aqui que os sinais estão coerentes. Vamos fazer o seguinte aqui, para fazer este teste de forma mais interessante. Eu vou pegar aqui o canal 1 do osciloscópio e ligar aqui no canal 1, que vai para a entrada do transmissor. E o canal 2 do osciloscópio, eu vou ligar na saída aqui, o canal 1. Aí está. Ajustando o zoom vertical aqui, dando um single, nós observamos que temos o mesmo sinal aqui. Amarelo, azul. O azul está com um ganho de tensão. Já analisamos na aula passada, mas podemos ver aqui com singles, que consiste no mesmo sinal. Observem o aspecto da forma de onda aqui. O sinal em azul apenas está com um pouco mais de ganho. Se eu diminuo o zoom vertical do canal aqui em azul, fica ainda mais fácil de analisarmos e garantirmos que estamos transmitindo e recebendo o sinal correto. Agora, eu vou desligar o TDM de novo. Vamos perder os sinais. Eu estou vendo aqui a entrada do transmissor, mas a saída do receptor não tem nada. Fazendo novamente a transmissão, religando aqui meu cabo de 5 metros, dando um single, eu consigo ver que estou com o mesmo sinal sendo transmitido e recebido. Estou analisando apenas o canal 1, transmissão e recepção, mas isso vale para os outros três canais. Agora, se eu perder o clock, vou desconectar aqui o branco, e conectar de novo, dando um single, não é a mesma música. Houve a troca aqui, estão vendo? Então, esta é a característica da perda do clock. Sinais diferentes. Consegue analisar, né? Está aí. Aí, eu preciso fazer o quê? Eu preciso desligar o TDM na fonte aqui. Vou desligar. Off. Ligar de novo com o clock já conectado, e eu recupero o meu sincronismo. Isso também comprova, galera, que aquele sistema analógico de sincronismo que desenvolvemos ao longo das videoaulas está funcionando perfeitamente, pois eu desligo, ligo de novo, e o sincronismo é recuperado, mesmo com a perda do clock durante um funcionamento passado. Isso é realmente muito bom, o que comprova que o nosso sistema está funcionando como previsto. Temos, portanto, aí o teste com cabos com fios, melhor dizendo, de 5 metros, cabinhos de 5 metros, podemos dizer também. E, ao que tudo indica, ele vai funcionar adequadamente com cabos de maiores distâncias, certo? Casualmente, aqui, para mostrar para vocês, eu só tinha esses cabinhos aí com 5 metros. Podemos também, em vídeos futuros aqui, fazer o teste com cabos de distâncias maiores. Existem outros testes diversos que podemos fazer com esse sistema, mas para não estender muito e para trazer um projeto novo aqui para a série Conheça Eletrônica, optei por demonstrar esse teste aqui. Mas no futuro, como dito, comente aqui embaixo, eu sei que muitos de vocês querem mais vídeos sobre esse sistema. No futuro, podemos fazer testes como a divisão das linhas de alimentação, separação aqui do transmissor para o receptor. É interessante. E até pensar em um sistema de sincronismo desta forma. Seria um desafio extremo de Eletrônica fazer o sincronismo do transmissor com o receptor. Podemos pensar nisso, mas mais para o futuro daí. Deixe seu comentário aí embaixo. E com essa cena interessante dos quatro alto-falantes pequenos transmitindo quatro músicas diferentes ao mesmo tempo que encerramos este projeto. Acredito que aprendemos muito sobre Eletrônica com este projeto e todos tenham aproveitado bastante as videoaulas. É claro que aqui você está ouvindo tudo misturado, só que estamos separando os áudios de acordo com cada um dos quatro canais. Removendo aqui a linha TDM, não temos sinal nenhum. Devolvendo aqui, continua tudo normal. Eu vou aproximar o microfone de lapela aqui nos alto-falantes para você ver. Vamos ver se no vídeo conseguimos definir as quatro músicas de forma independente. Canal 1. Não sei se vamos conseguir definir. Canal 2. Canal 3. E canal 4. Bacana. E removendo aqui, ó. E é isso, galera. Está aí. Encerramos assim este projeto. Deixe seu comentário, seu feedback aqui embaixo. E esse foi mais um vídeo da série Econheça Eletrônica, o encerramento do nosso sistema TDM, um projeto que vai deixar saudade, com certeza, mas como eu mencionei no começo do vídeo, podemos retomar daqui a algum tempo com estes implementos. Sempre tem o que aprender e o que estudar. Muito bacana mesmo. Like no vídeo, inscrição no canal, se é novo por aqui, temos mais de 2.900 vídeos de conteúdo. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir. Como sempre, aqui embaixo também tem os nossos outros canais, tem o Instagram WRKits, o meu Instagram, tem o meu Twitter para trocarmos ideias por lá, me sigam por lá também, canal Telegram e fanpage do Facebook. Valeu, sua audiência, um abração e até o próximo vídeo.